Você sabia que há alguns anos Dubai era apenas uma pequena vila de pescadores e hoje abriga o prédio mais alto do mundo? Ou que é uma cidade repleta de ilhas artificiais extravagantes? E que, apesar do seu luxo estonteante, escraviza milhares de trabalhadores asiáticos? Hoje vamos explorar os segredos e as histórias fascinantes por trás dessa metrópole de luxo e inovação. Fique até o final do vídeo para descobrir os detalhes surpreendentes que fazem de Dubai um lugar único. Depois de ter passado por Catar, Oman e Bahrein, era chegada a hora de eu visitar meu último país do Golfo Pérsico, nos Emirados Árabes Unidos. Uai, não era Dubai? Então, apesar de muita gente se confundir, Dubai não é um país. Dubai é uma das cidades, ou Emirados, que fazem parte de um país chamado Emirados Árabes Unidos. Conforme já expliquei várias vezes, essa região sempre foi parcamente povoada devido às agruras do clima. Antes da descoberta do petróleo, a região consistia principalmente em pequenas comunidades nômades que viviam da pesca, do comércio e da agricultura em oásis. No entanto, tudo mudou com a descoberta de petróleo nos anos 1950, que trouxe uma revolução econômica e social para o Golfo Pérsico. Dubai, em particular, surgiu como ícone desse desenvolvimento. De uma vila de pescadores do século XIX, ela se transformou em uma metrópole global de renome no século XXI. Hoje, Dubai é um dos principais destinos turísticos do mundo, conhecido por seus arranha-céus imponentes, centros comerciais luxuosos e uma vida noturna vibrante. Tá curtindo o vídeo? Tá achando bacana? Pô, não esquece de deixar sua curtida aí não. Dá uma força pro canal que tá começando agora aí. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, cara, pra sempre receber a notificação. Você vai ver, vai vir muita coisa da hora ainda aí, pode ter certeza. Apesar de Dubai ser o Emirado mais conhecido, a capital e maior cidade nos Emirados Árabes Unidos é Abu Dhabi, apesar da população de Dubai ser maior. O que fez Dubai ser mais conhecido é que, como eles não tinham tanto petróleo quanto seu vizinho Abu Dhabi, Dubai resolveu investir tubos de dinheiro pra poder transformar a cidade quase que em um parque de diversões de concreto e ser conhecida mundialmente pelo turismo. E bem, meio que deu certo. Hoje em dia o turismo é a grande locomotiva da economia de Dubai, com o petróleo respondendo hoje em dia por menos de 8% da economia. A cidade é bem bacana mesmo. O problema é que ela é toda espaçada. Assim, tem um bolsão aqui e ali de concentração, e depois uns espaços vazios imensos. Então, assim, qualquer rolê mínimo que você quiser fazer, você leva horas e horas dentro de metrô, de trem, de ônibus. Isso, cara, quando você não se perde. Porque, meu irmão, se você se perde e tá longe do metrô, aí sim é o problema. Porque tudo é muito grande. Então você passa um tempo andando, andando, andando e andando. Apesar do Golfo Pérsico ser conhecido pelo calor lúdico portável que faz por lá, como eu fui em janeiro, eu passei foi frio em Dubai. Na verdade, teve lugar que eu fiquei foi menos que o planejado, porque eu não tinha levado casaco e o frio me castigava. Até porque ventava muito. O Emirado é governado desde 1883 pela família Al-Maktoum. E, bem, vocês podem imaginar o quão tranquila é a dissidência política por lá. Hoje, o dono do pedaço chama-se Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum. Pelo menos eu acho que é isso. E, como todos os tiranos da região, ele adora pousar de reformador o grande mente brilhante do país. Para vocês terem conhecimento do quão fofo é o rapaz, em junho de 2019, a princesa Hayaan Binj Al-Hussein, esposa do rapaz, supostamente fugiu da família real em busca de asilo político na Alemanha. O caso, nunca muito bem esclarecido, desencadeou um processo de divórcio que está sendo disputado nos tribunais de Londres. Ela, por via das dúvidas, nunca quis voltar para Dubai. E ela mora em Londres até hoje. Bicho é que não é. Essa não é a primeira vez que o meu próximo da família real de Mohammed Maktoum tenta escapar. E a palavra é essa mesmo, cara. É escapar. Duas as filhas do sheik, Latifa Bin Mohammed Al-Maktoum e Shamsa Al-Maktoum, Tudo isso levando a questões sobre o funcionamento interno da família real de Dubai e coloca em destaque preocupações sobre os direitos humanos e a liberdade individual em uma das regiões mais opulentas do mundo. Além disso, como em todo o Golfo Pérsico, nos Emirados Árabes Unidos, muitos trabalhadores estrangeiros, principalmente vindos da Índia e arredores, enfrentam condições complicadas. Uma vez no país, alguns foram submetidos a uma forma moderna de servidão, muitas vezes devido a de vidas acumuladas após a chegada. O confisco de passaportes é uma prática comum, especialmente entre trabalhadores não qualificados ou semi-qualificados. O ambiente de trabalho também apresenta seus próprios desafios, com operários enfrentando temperaturas escaldantes que podem chegar a 40 ou 50 graus durante os meses mais quentes, como agosto. Muitas vezes, a aplicação das leis trabalhistas existentes é inadequada, resultando em problemas significativos, especialmente para os residentes estrangeiros, que são, veja você, 80% da população. Além disso, a homossexualidade é legal nos Emirados Árabes Unidos e pode resultar em prisão. Em um país conhecido por sua modernidade e luxo, há muita coisa em Dubai que fica debaixo do tapete para que o turismo possa florescer. Os Emirados Árabes Unidos não exigem visto de turista para brasileiros. Na verdade, todas essas espécies que eu viajei do Golfo Pérsico, só o Bahrein mesmo que precisa de visto turista. E ainda assim é um visto tranquilo de tirar, você pega pela internet. Se no aeroporto de Doha encontrei muito menos gente do que eu imaginava que iria encontrar, Dubai foi o contrário, bicho. Lá tinha muito mais gente do que eu imaginava que iria ter. Rapaz, como aquele aeroporto é imenso. Na verdade, aparentemente é o maior do mundo em área. Vamos visitar a região antiga de Dubai e algo como seria o antigo Mercado Central, ou Suk, como se chama nessas áreas. Eu falo que é antigo porque realmente parecia ser onde o povo da região já comerciar. Porém, hoje em dia, só tem coisa turística. Era interessante, com o meu e meu irmão, a gente conversava em português e os vendedores, indianos em sua imensa maioria, reconheciam e começavam a falar algumas gracinhas em português pra gente. O mais engraçado, que é o que eles mais falavam, eram Brasileiro? Lula lá não! Viva Bolsonaro! O que dá uma pista do espectro político da maioria dos brasileiros que viajavam a Dubai. O centro é bem político mesmo, mas é bem legal. Até demos uma volta em um barco que, apesar de ser um passeio bem interessante, custa nada, já que ele realmente é um transporte público para a população local. Além disso, visitamos The Frame, uma construção em formato de moldura de quadro. É uma construção imensa! Com 150 metros de altura no meio de Dubai com nenhum tipo de serventia. A não ser um elevador que te leva muito, mas muito alto, e lá de cima você pode bater várias fotos de Dubai. Sim, é isso mesmo. É um prédio sem servente alguma, a não ser servir como atração purística no meio de Dubai. Embora o projeto do prédio tenha sido conduzido sem grandes controvérsias, até porque ninguém tem muita coragem de gerar controvérsias em Dubai, né? Recentemente surgiu a informação de que o desenho pode ter sido copiado de um arquiteto que foi o responsável por outra concepção. Eu quero ver ele lá reclamar lá pro califa. Nos outros dias, eu gostava de ficar pedido por Dubai, até mesmo poder ficar batendo as fotos dos arranha-céus que são distribuídos por toda a cidade. Visitei também o do Mau Mau, o outro cartão postal de Dubai. É o maior shopping do mundo. Ele é simplesmente impressionante, e olha que eu não sou muito de shopping. O lugar é uma experiência por si só. Fica no coração de Dubai, e bem, eles dizem ser o maior shopping do mundo, né? Tipo, tem mais de 1.200 lojas lá dentro. É loucura, cara. Tem desde as marcas mais chiques, até umas lojinhas bem legais. E não para por aí não. Lá dentro, tem um aquário gigante, o Dubai Aquarium e Underwater Zoo, onde dá pra ver uma porrada de peixes e bichos marinhos. Além disso, fui visitar o fascinante Dubai Mirac Garden, um oásis de flores e esculturas em meio ao deserto dos Emirados Árabes Unidos. Ele foi inaugurado em 2013, e abriga mais de 150 milhões de plantas transformadas em gigantescas esculturas florais, incluindo uma réplica do avião A380 da Emirates, a escultura mais famosa do parque. Durante a temporada de outono e inverno, época que tive sorte de ir, os visitantes podem explorar mais de 72 mil metros quadrados, meticulosamente projetados e renovados ano após ano. Imagino que no verão dava muito pra você ir pra lá, porque as flores tornam no calor. Quando eu fui, tinha de barcos a réplicas de personagens da Disney. Além disso, o complexo também abrigava o Dubai, o Butterfly Garden, um dos maiores jardins de borboletas cobertos do mundo. Com cerca de 15 mil borboletas de diferentes variedades e uma estufa de mais de 6 mil metros quadrados. Mas era por paga parte. Como eu tinha pouco tempo, acabei só explorando aquele paraíso floral. Cara, pior que eu acabei gostando muito mais do que eu imaginei que ele ia gostar. Tchau, tchau, tchau.